Fala galera, tudo bem com vocês? Recentemente, a Sentinels anunciou a ida do Saci e do Pancada para a organização. E o Tens, que faz parte da line-up, comentou brevemente na sua live e falou que estava bem animado para jogar com o Saci ou Pancada. Quem também comentou brevemente sobre o assunto Flotaric, que é o streaming da organização. Pois é, mas e aí, qual será esse vazamento que o Tens segurou para não soltar? Deixa seu palpite aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Galera, antes da gente ir para a próxima notícia, peço que confiram se realmente estão inscritos aqui no canal. Mais de 60% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas, então peço que confiram e também deixem aquele like nesse vídeo. É algo bem rápido para você, mas que ajuda demais o nosso trabalho. O Twist é o provável nome que irá entrar na Laude para substituir o Pancada. E recentemente, durante uma live, ele foi perguntado sobre a pressão de substituir o antigo controlador da Laude, saca só. O pessoal se mexe no Capitão Mundial. Espera, o cadê meu parceiro? Espera. Impressão disso não, né? Impressão disso. Pois é, mas e aí? Tantos seus para ver o Tui jogando pela Laude? Deixe sua opinião aí nos comentários, deixe também aquele like, se inscreve no canal para não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri